Olá, meninas, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou até boa noite, né? Bem, eu sou a Keyla do Facebook Arte Kiliquina ou também tenho o blog, o blogspot, tenho o Pinterest, tudo como Arte Kiliquina e também agora tenho o YouTube, tinha que ser Arte Kiliquina. Bem, como eu disse pra vocês na aula passada, Kiliquina quer dizer mulher guerreira em havaiano, porque nós somos guerreiras. Eu acredito que eu sou, que você é e pode ser uma guerreira. Não importa o que vocês estão passando hoje e qual a dificuldade, se a gente acreditar em Deus e entregar nossa vida a Ele, nós seremos fortemente uma guerreira. Bem, vamos começar a nossa aula de hoje. Como a aula passada, vou deixar o link aqui no cantinho, tá? Do vídeo, nós começamos a fazer as correntinhas, né? Posição da agulha, dá o lozinho e puxa. Então, vou... Fiz errado, vamos tirar de novo. Laçada e puxa. Como que é a musiquinha? Pega, ela se puxa. Bem, vamos lá. Vou fazer hoje a nossa aula, mas não vai ser de correntinha, como a gente fez aula passada. A nossa aula será de ponto alto. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer mais ou menos... Deixa eu ver, acho que já tá bom. Uma... Olha como que vocês contam uma correntinha. Cada buraquinho desse aqui é uma correntinha, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não é sete, são seis. Seis correntinhas prontas, tá? Então, dessas seis correntinhas prontas, o que que eu vou pegar? Vou começar o ponto alto. Ponto alto, você coloca mais três, tipo assim. Você vai começar um trabalho. Esse trabalho é X correntinhas. Vocês já fizeram as X correntinhas. Agora, você vai subir o ponto alto, que é três correntinhas. Uma, duas, três. Isso é o ponto alto. Três correntinhas. Aí, tem vários outros pontos que eu vou estar ensinando no decorrer da aula. Então, são as seis correntinhas que você... Parece que é tudo correntinha, né? Mas aqui tem um ponto alto, hein? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis ou as X correntinhas até eu começar o trabalho. Mais três correntinhas. Uma, duas, três, que é o ponto alto. Então, um, dois, três. Desço. Ó. Laço a linha. Vou de novo, tá? Fiz três correntinhas de ponto alto. Laço a agulha e desço e pego no pé... Da sexta ponto... Do sexto ponto alto, tá? Enfio no buraquinho. Olha aqui, ó. Sabe aquele buraco que a gente conta? Então, enfio nesse buraquinho que a gente conta. Laço lá atrás. Mas não... É o mesmo laçar de fazer uma correntinha, mas você vai fazer o ponto alto. Puxa. Não muito. Entendeu? Até a altura das três correntinhas. Aí, você fica com o quê? Com as três correntinhas na agulha. A laçada. E o ponto que você puxou agora. Laça novamente. E... Entra mesmo. Avança. Aqui, você pode furar fila, tá? O que que deu? Dois pontos altos. Dá pra ver? Dois pontos altos. Próximo ponto alto, como que você faz? Laça. Vai lá na outra correntinha, que é a quarta correntinha. É isso? Uma, duas, três, quarto... Não. Quinta correntinha. Enfia no buraco. Laça. Ó. Laça lá atrás. Volta no mesmo buraco. Puxa. E... Corta toda a fila entrando por tudo. Três pontos altos. Entendeu? Vamos de novo. Laçou. Colocou dentro do buraquinho. Que é a correntinha que você fez. Ó. Entrou dentro do buraco. Laça a agulha. Laça a linha. Puxa no mesmo buraco. E... Adentro de todos os buracos. Deu. Uma. Porque essas três correntinhas aqui, ó. Que você fez no início. Ela conta como ponto alto, tá? Então, é um, dois, três, quatro. Vamos finalizar. Laçada. No fia no buraquinho. Puxa no mesmo buraco. Outra laçada. E puxa tudo. Nossa, foi tão difícil. Minha vó me ensinou isso. E sem ordem a graça. Foi difícil, hein? Mas eu espero que vocês sejam fáceis, né? Vocês são inteligentes. São guerreiras. São esforçadas. E se vocês não entenderam, vai lá. Coloca o vídeo novamente. Porque é bem fácil. Ou se vocês não entenderam novamente. Vai lá nos comentários. Comente. Fala que não entendi, Keila. Faz mais devagar. Tá bom? Que eu te ajudo. Puxou, ó. Isso. É ótimo quando eu erro. Porque eu mostro. Puxou. E veio uma linha aqui, ó. Que não é sua. É do ponto correntinha. Que você faz. Desmancha. Puxa tudo de novo. Coloca no mesmo buraco novamente. E puxa. Ela veio de novo. Olha que teimosa. Às vezes acontece isso na nossa vida, né? Deus fala, não. Não é isso que eu quero pra sua vida. Você fala, não. Senhor, eu quero isso. Eu quero isso. O que acontece? Dá tudo errado. Mas, Deus avisou, né? Aí, a consequência é sua. Vamos lá. Quantos deu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos. Tá? Próxima carreira. Vamos lá, rapidinho. Sobe de novo. Três pontos altos. Três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Vira. Você não trabalhou de assim? Você vai virar o trabalho. E aqui, já tá o desenho da correntinha. Olha! Então, aqui é uma. Esse aqui é duas. Enfia no buraquinho e faz a mesma coisa. Vou fazer um pouco mais rápido, porque você já aprendeu a fazer o ponto alto, certo? Dê um joinha no canal. Se inscreva na minha página. Vou tá colocando vídeos. Vocês vão gostar. Sei disso. Tá? Se não gostarem, fala que eu faço de novo. Não tem problema. Tô aqui pra te ajudar, tá bom? Por quê? Porque isso é uma terapia. A gente vai conversando, vai falando, vai resolvendo os problemas. E quando você vê, tá tudo resolvido, graças a Deus. Bem, aqui, a gente chegou na última correntinha, que é o último ponto alto, que é o quê? Aquelas três correntinhas que você fez no início. Tem um buraquinho, não tem? Olha aqui o buraquinho, ó. Enfia nele. Puxa. E aí, puxa. Pronto. Finalizado. Você fez duas carreiras de ponto alto, tá? Qual que é o meu lado avesso? Esse aqui, ó. Qual que é o lado direito? Esse aqui. Como que você sabe que é o lado direito? Mais bonito, né? Olha aqui. Mais bonito que esse aqui. Certo? Bem, dê um joinha lá no canal. Tudo bem, Keila, gostei. E não deixa de curtir a minha página, Arte Quiriquina. Se inscreva no canal. Beijo. Que Deus abençoe vocês. Tchau.